Me diga então, diga então como fiquei assim Sem a um ou outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas porque eu não sei Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e livre Não me procure, não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo que creio pra ficar Não posso te machucar, só não vá Não pode esquecer, não vá me esquecer Então essa aqui era minha antiga casa E eu acho que eu vou comprá-la de novo Na real, eu não sei muito bem o que está acontecendo Mas minhas memórias estão bem confusas A única coisa que eu sei é que eu sou um gol E eu tinha uma organização E nessa organização está a Rinano E eu só preciso lembrar qual era meu propósito Porque eu não lembro muito bem Ai, eu preciso conversar com a Togo Pra ver se ela sabe alguma coisa a mais Tanta coisa que está acontecendo Ai, que droga Até um tempo atrás Pra mim Eu era um Sasaki Da CCG E agora por que Deve ter alguma coisa por trás disso E eu preciso descobrir Mas enfim Eu preciso ir lá no Na cafeteria agora Ver se a Togo está lá Cara Como eu queria que o Raire estivesse aqui agora Provavelmente ele ia conseguir me ajudar um montão Ah, apesar que não Apesar que ele é bobo também Ele ia querer fazer brincadeira Mas mesmo assim Que droga, cara Porque tudo que a gente gosta some Sempre é assim Ainda mais comigo Ai, eu preciso ir lá no bar E ver o que que a Se a Togo tem ideia Do que que eu ia fazer Eu só sei que eu preciso achar a Rinami E o irmão da Togo O mais rápido possível Porque eles sabem O que que eu vou fazer Porque eles estão na minha organização Então provavelmente eles sabem até porque Eu me transformei em uma pessoa da CCG Talvez eles sabem de tudo isso Eu preciso descobrir o que que está acontecendo Ai, cara Ok Vamos lá Descobrir urgente o que que está acontecendo Primeiro eu vou ficar por aqui mesmo E eu vou ver se a touca não está aqui Ah, não A confederia parece que está fechada Que droga O que que ela foi sair agora Ah, é mesmo Ela falou que ia para a faculdade Ué Pera Pode ser Raide É você Cara, é que? Sou eu Como? Você estava Eu achei que você tinha morrido Não Eu estou vivo aqui, estou pulando Está vendo? Estou vendo, mas Então a CCG conseguiu te ajudar Porque eu lembro que eu carreguei você até a CCG E deixei lá Sim, eu fiquei internado Sim, eu fiquei internado Mas a CCG conseguiu me salvar Eu não morri E você está diferente? Eu? Eu? Ah, isso é uma longa história O que? Ah, é que assim Eu acabei perdendo a memória Depois que aconteceu Aquelas tragédias há um mês atrás Daquelas guerras Ué, você lembra de mim? É isso, eu acabei de falar Raide, acho que eu lembro de você, né, bobão? Ah, é verdade E como você pode Pode ver Mudou também bastante minha aparência Eu não sei porquê E outra, eu estava na CCG também E falando nisso, você está na CCG ainda? Não, não, eu saí de lá E você está? Não, né, eu sou um gol Poxa Falando nisso, você não tem medo de mim, não? Não, você esqueceu? Não, eu não esqueci o que você falou Mas vai saber, né? Mas você estava delirando a cabeça Ué, não Agora vem o pior do que eu tinha vindo aqui na cafeteria Para encontrar com a Toca Aquela menina de cabelo roxo, sabe? Azulada Eu sei, eu sei, eu sei Para encontrar com ela, só que ela não está Para ela me ajudar a recuperar as memórias Eu até pensei em você Mas eu lembrei que talvez você podia estar morta e você está vivo Caraca, eu estou muito feliz, você não sabe como Não, mas eu estou aqui, eu posso te lembrar com você É, você pode me ajudar um pouco Porque eu só lembro que eu tinha feito uma organização E... Mas eu não sei aonde eles estão E eu não lembro o meu propósito Eu lembro que eu tinha alguma coisa em mente Mas eu não lembro o que era agora E eu preciso sobre isso Esse propósito, quem deve saber é a Toca E você não me falou nada disso Não sei, não falei nada para a Toca Mas então a Toca pode saber Mas agora eu não sei onde ela foi Acho que... Se para ela foi na faculdade Ela falou que tinha alguns documentos para entregar Mas eu não lembro como vai lá Vixe, nem eu, hein Ai, cara Vem cá Vamos sentar aqui, vamos sentar aqui, conversar Tá Você tinha que me ajudar Você lembra alguma coisa do meu passado? Hum... É, você é tímido Você gosta muito de ler É, isso... Isso meio que... Eu sei um pouquinho, mas... Eu acho que você também gosta de ajudar As pessoas Não gosta de estudar Porque... É, porque você ensinava uma menininha a ler um livro Ah, a Hiname, é verdade Eu ajudava ela a ler Ela não... Como ela era angola Eu nunca tinha frequentado uma escola Tá certo E ela estava no meu grupo Eu precisava achar ela Só que aí que tá Eu não sei como eu vou fazer para achar a Hiname Porque ela está na minha organização que eu tinha feito Então provavelmente ela também sabe dos meus planos Já que ela está na minha organização Mas ela é uma criança Você acha que ela vai saber? Ah, claro que vai Eu devo ter contado tudo para ela Mesmo eu sendo uma criança Ela é um gol E ela estava na minha organização Ela não tinha entrado à toa E eu não lembro por que que ela entrou E ela deve saber até por que que eu entrei para a CCG Porque eu não lembro Eu não lembro de nada o que aconteceu Pior que eu não lembro também, hein? Não, mas acho que nem você vai saber Porque... Quando eu entrei, você... Para mim, você estava morto Então... Eu não lembro de você, né? Eu era uma outra pessoa Aí meio que a touca me ajudou a lembrar quem eu era Mas o que eu posso te dizer sobre você antigamente Eu não tenho o que eu quero dizer Porque... Se eu falar Você caiu de bicicleta uma vez Você não vai lembrar da sua vida inteira É verdade Tinha que lembrar mais fatores importantes Acho que o fator mais importante foi quando eu me transformei em um gol Então aí o terceiro é com a touca mesmo É Dei nessa parte de você nem sabia de nada Droga Mas vai Me conta Você... Depois que você saiu do hospital O que você andou fazendo da vida? Bicho Se eu falar pra você que eu andei vagabundando na cidade Ah Normal Vem sua cara mesmo Mas caraca Eu não acredito que você tá vivo Tô vivão Dá pra nós fazer muita coisa agora Porque... Caraca Nós ficou tipo muito tempo sem se ver Daí depois que nós vimos Você acabou Meio que morrendo Quase Ah Quase, né? Eu escapei da morte É, literalmente Você escapou da morte Agora dá pra nós aproveitar muita coisa Eu sempre fico aqui na Anteica Nessa cafeteria Dá pra você vir mais vezes aqui Dá pra nós sair Nós sair junto Eu, você e a touca Pior é que eu não gosto muito do café daqui, hein? Ah, para de ser reclamão, Raí Para de ser reclamão Dá pra nós fazer muita coisa Ah, sei lá Enquanto eu não lembro do que eu tenho que fazer Eu tenho que pelo menos me divertir um pouco, né? Você não sabe a ninguém que possa lembrar você do que você quer? Hum, deixa eu ver Hum, deixa eu ver Quem que pode Vejamos Hum, pior é que não Eu acho que Será que sua mãe É, sua mãe não sabe alguma coisa de mim? Será? Ah, ela deve saber Ela pode lembrar bastante coisa da minha infância Então faz assim Quer que eu pergunte pra ela? Isso, vai lá perguntar pra ela Enquanto eu espero a touca chegar aqui Aí você volta aqui Daí depois, tá? Tá Hum, tá O Raid vai lá Cara, o Raid tá vivo Que coisa louca é essa? Nossa, eu devia ter perguntado em qual hospital ele foi internado, né? Porque se ele ficou pela CCG Pera Será que ele virou um gol também? Qual que são as possibilidades disso acontecer? Tá Tá, cara Deixa isso pra lá Eu vou ficar aqui Não vai esperando Ah, a touca vai falar uma É, Ninho, tá no bar Eu vou ficar aqui esperando ela Enquanto ela não chega Eu vou ficar tentando lembrar das coisas O que que tá acontecendo E eu tenho que levar essa possibilidade Do Raid Ter virado um gol